Abertura Vai, Vozão Vai, Ceará Pra festa da torcida Do Vozão É gol do Ceará É isso, campeão Vem pra bola O goleirão dá o tapa Um toque de cabeça e é gol Gol A rocha, Vozão Gabriel Dias Cobrança do Vina O Kleber tentou o domínio Bruno Melo afasta parcialmente Luiz Henrique Gabriel Dias Soltou, Felipe Gol Cruzamento, desvio Sobrou agora Tocou na frente Gabriel Dias Levantou, subiu Olha o toque Pro gol, pro gol Passa a bola Vem o Ceará Pela direita Gabriel Dias Pro cruzamento O gol, jogou André passou Felipe Baixão O ofensivo foi desarmado Vem o time do Leão Bota pra correr O Depietre Tentou chegar Chegou Desarmado De boa Na boa Pelo Gabriel Dias Acompanhando a marcação Passa no campo de ataque Gabriel Dias Fez a devolução pro Atila Bom ataque do Vozão A bola tocada pela direita Gabriel Dias Pra o cruzamento Pra grande área O desvio pro gol Saiu De novo pro Tinga Levantou na segunda Traga E sumiu Pra cortar de cabeça O Bruno E agora dispara Em contra-ataque O Mendoza Bota na frente E vai embora É o bonde do Vozão Já se livrou De mais um Mendoza carrega Entregou Na direita Gabriel Dias Levantou Do outro lado Já é o escoropo Bola na ponta Abner de novo Chegou Bem Pra tirar o Gabriel Dias Embaixo A receptação é importante Pro Lima Passe de letra A jogada na habilidade Gabriel Dias Recebeu Tentou partir pra cima Falta Falta em cima do Gabriel Dias Jogada Chance do contra-ataque Pro Ceará Já chega a ajuda Helio se mandou Lá pra frente Vem cruzamento Por baixo Mendoza recebeu Bateu Bruno Pacheco Faz o levantamento Olha o perigo Comecinha Chocou a bola Gabriel Dias Na trave Volta a bola Ioni Bateu Paulista pro David Tenta agora na velocidade Aposta a corrida aqui E o Gabriel chegou O Atlético também Com transmissão da TV Globo Espremeado A esquerda Tentou o domínio Janderson Ainda com ela Parte pra cima Tentou passar pelo Gabriel Dias Tirando Vargas Pedindo Vargas Pedida também Álvarez Os que se defende bem Vai se fechando Garantindo vitória Por 1 a 0 Bola lançada Inverte o jogo Gabriel Dias Boa bola Cruzou na área E ele perdeu mesmo Nessas duas semanas de treino O Diego Souza Ficou mais fininho Lima Passou Fernando Sobral Atenção com Felipe Devolve para Gabriel O Igor Gomes O Igor Gomes Tentou passar o Vitor Bueno Marcação do Ceará Toma na distância Porque sabem Que no mano a mano Pierden Por a cuestión técnica Lógica Pero quando os engala São bravos Cuidado con esta Vai Vina Vai Vina Atropellando Vina 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 Para a primeira Vina Para os atletas dele Jogar Tem que jogar Tem que jogar Como ele fala Vai disparando Da pro campo De ataque O time do Ceará Com Gabriel Dias Ele fica no chão Falta Mino Aí brigou pela bola Também o Raí Sobral Abre a jogada Gabriel Dividiu Mais um corte A marcação Marlon vem dominando Para o time do Sampaio Corrêa Fica no chão Vai Vá Sorairé Ruiz Carreota Olha a bola lançada Jogou para a área Gluto de cabeça Subiu a defesa Tirou E a torcedora Dona Lúcia Era um símbolo Da torcida do Bahia A gente viu Inclusive a homenagem Feita a ela A bola para dentro Da área O toque de cabeça Ainda no final da noite Neste sábado Tudo Tudo dos jogos Da rodada Do Brasileirão Projetando os conflantes A bola chega No Jael Já abriu Eric Cruzamento Do Gabriel Pegou Partiu Levou Livou Tudo Acelerou E o desastre Foi na bola Pênalti E aí Juizão Sobrou a bola Gabriel Dias Mandou o chute É o frugol O jogo Desde quando fez 1x0 Não ataca tanto Mas consegue controlar O Lima Faz a jogada com o Vina Sai do primeiro Extrema categoria Deixa na curta Boa jogada Na direita Atenção Chega o Ceará De pé em pé Gabriel Dias Balança para cima Da marcação Três dedos para Toró Fez a ultrapassagem Toró Tenta o passe Chega a marcação Do Gabriel Dias Recupera a aposta da bola É isso em Toró E olha que não está caindo 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 Ali o Cássio Todavia Não o han buscado por cima Ojo que ele vai quedar A Gabriel Dias Gabriel Dias Espera a Clever Gabriel Dias Le dá Sacou Medina Passamento Olha o Lima Mandou essa bola para a área Subiu Vina Vamos ver a sobra Paulada do Gabriel Dias E a defesa do Santos O Daí Luiz está dizendo Que a única falta do Salgueiro No jogo Por reclamação Achei com a jeita Ele levanta na área Luiz Otávio toca de cabeça Joga para o meio Hernandes tenta tirar Gabriel Dias Gira Tenta o chute Marlon Vai chegando o time do Ceará Olha o levantamento Desvio Vina pegava na bola Sobrou o Gabriel Erro na saída do Ceará André Viada de bola Para o Caio Paulista Fica com o Viseu Entra o contra-gol Contra-gol Da equipe do Ceará Vai lá pela direita Com Vina Vina pelo meio Passou o Gabriel Dias Tocou de lado Mendoza bateu em cima Na marcação Voltou Tocou Lima Na trave Sobrou Vina Vina Prudou Prudou Voltando um pouco mais atrás Tem levantamento outra vez A cabeçada Gol Olha ele aí Gabriel Dias Olha o cruzamento Primeiro pau Toque de cabeça Gol Gol Do Fortaleza Gabriel Dias O lateral Com a camisa 13 Na frente Na linha da grande área Oswaldo Bateu de primeira Mandou para a Castilla Gol Gol Atrás Zagueiro Quinteiro Tá perto da marca Do pênalti Vem a cobrança Fechado O Gol Gal Se pode passar Alguna pelota A Romero Aguantar Que esta bola Aqui se vende Dias Oceano Tine Dias Dias Que la vive Tocando Atrás Llegando Marlon Em lançamento A bola chegou No Gabriel Dias Ganhou Gabriel Tocou Para trás O Wellington Gol Jackson Roger Cavalho Também Cruzamento Teve Desvio A bola Tá Viva Gol